Os terminais portuários que vão ser concedidos à iniciativa privada são destinados à armazenagem e transbordo de combustíveis. A ideia é trazer mais eficiência e reduzir os custos de transporte para a região norte. Essas empresas vão remunerar melhor a autoridade portuária, que por sua vez vai dragar melhor esse porto, vai permitir que embarcações maiores cheguem, com custos de frete menores, por unidade, por litro de combustível, o que vai permitir que a população tenha, ao fim e ao cabo, produtos mais competitivos, mais baratos, ou seja, reduzindo o custo do Brasil através de eficiência. Em Miramar, no porto organizado de Belém, no Pará, são cinco terminais já existentes. Já no porto de Vila do Conde, a concessionária que vencer o leilão terá de construir uma nova área portuária. Os prazos dos contratos variam entre 15 e 25 anos, podendo ser prorrogados até o limite de 70 anos. No total, os investimentos somam 421,4 milhões de reais. Para o governo, isso é muito vantajoso, porque o governo não precisa investir nada, não precisa ter despesas, e a empresa privada vai investir todo o recurso e vai se remunerar da operação do porto. Vence o leilão quem oferecer o maior valor de outorga, ou seja, a parcela paga diretamente ao governo federal pela exploração do espaço. No último leilão portuário ocorrido aqui na sede da B3, em São Paulo, no mês passado, quando foram concedidas áreas nos portos de Cabedelo, na Paraíba, e Vitória, no Espírito Santo, o governo arrecadou 219 milhões e meio de reais. A expectativa é que valores altos como esse voltem a se repetir no leilão dos portos do Pará. A gente espera que continue trazendo sucesso ao país, até porque é ali a porta de entrada e de saída das nossas riquezas, os portos. E precisamos avançar bastante na modernização do setor portuário. O próximo passo dos leilões portuários é trabalhar com áreas destinadas ao granel sólido, principalmente de produtos agrícolas in natura, como soja e outros tipos de grãos. Para a ministra da Agricultura, a medida vai trazer ainda mais competitividade para o agronegócio brasileiro no mercado internacional. O grande gargalo hoje da produção brasileira é a parte de infraestrutura. Então, se hoje os portos estão abarrotados e precisa de investimentos, que o governo não tem esses recursos, o governo tem que regular e não ser o dono do porto. Obrigado.